Olá, boa noite. Vamos fechar mais uma semana, sexta-feira, 6 de novembro, até encontrar com o SBT Brasil, Estado do Rio de Janeiro inteiro, na sua tela a partir de agora. Vamos aos destaques. Homem é borto a tiros em bar no centro de Valença. Casimiro de Abreu registra 37 novos casos de coronavírus em 24 horas e recua para a bandeira laranja. Detran RJ reabre mais postos de atendimento a partir deste sábado em cidades do interior. E ainda, a operação da Polícia Militar para combater a milícia na Zona Norte da capital. É notícia, é agora no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente. E nosso primeiro assunto é esse aqui. A Polícia Militar fez hoje uma mega operação para combater a milícia na Zona Norte da capital. Houve baleados as informações agora com o Caio Alex. Põe no ar. O principal objetivo da ação é tentar prender milicianos que agem aqui na comunidade do Morro do Fubá. O setor de inteligência do 9º Batalhão de Orcha Miranda recebeu informações da movimentação dos milicianos dentro da comunidade. Eles que frequentemente vêm utilizando um fardamento daquele estilo camuflado, como se fosse o Batalhão de Operações Especiais. Por isso, os policiais vieram para cá e agora também estão na parte alta da comunidade. Com o objetivo de tentar evitar que esses bandidos possam tentar fugir daqui, indo para outras localidades. Muito tiro foi disparado aqui. E a polícia tenta chegar até esses bandidos que trazem o terror para essa região. A equipe do repórter Matheus Coelzer conseguiu chegar no alto da comunidade, num espaço que era montado tipo um clube onde tinha até mesmo piscina. Esse aqui é um local que foi fechado pela polícia militar, local onde os milicianos ostentavam muito, faziam muitas festas. A gente vê caixas de som, piscina, enfim, um local onde eles conseguiram prender cinco pessoas. O balanço parcial dessa operação é que dentre esses milicianos, um bandido já teria sido morto, outro está em estado grave. Nesse ponto aqui foi montada uma base da operação com um blindado e todo armamento apreendido está aqui, nessa região. A polícia conseguiu apreender 32 botijões de gás que eram vendidos pelos milicianos. 13 motos roubadas e três carros que também foram roubados estavam aqui na comunidade. Quatro granadas, um radioportátil, até um colete balístico foi encontrado aqui dentro da comunidade. Todo o material apreendido vai ser trazido aqui para 29 DP de Madureira. Uma parte dos policiais militares também foi para outra localidade, a comunidade do Batô. Lá também houve troca de tiros. Os agentes desceram por ruas e vielas. Utilizaram também este blindado. Alguns tiros atingiram a viatura blindada da polícia militar. Mas por sorte, nenhum policial ficou ferido. Ei, meu Deus do céu, hein? Rio de Janeiro sendo Rio de Janeiro. Agora, a Polícia Civil também foi às ruas aí para combater a milícia, mas na Baixada Fluminense. Por lá, gente, os agentes, eles buscam os responsáveis pelo assassinato do candidato a vereador de Nova Iguaçu, Domingos Barbosa Cabral. O Domingão, morto no mês passado. O repórter Everton Souza tem as informações para a gente. Everton. Essa operação começou bem cedo, por volta das 6 horas da manhã. Cerca de 50 policiais em 12 equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense cumpriram 10 mandados de busca e apreensão. Um dos principais objetivos era coletar provas e elementos para tentar chegar na autoria do assassinato do candidato a vereador de Nova Iguaçu, Domingão. Ele foi morto no mês passado aqui na cidade. Um outro braço dessa operação também é para desarticular a milícia da região, que é comandada por Wellington da Silva Braga, o ECO, um dos criminosos mais procurados do país, que tem como braço direito o Danilo Dias Lima, o Tandera. Inclusive, é uma continuidade de uma força-tarefa que começou na quarta-feira envolvendo a DGPE, a Delegacia Geral de Polícia Especializada, em parceria com a Draco. Mais de 20 pessoas foram presas desde quarta-feira aqui na região e também na capital fluminense. Inclusive, o delegado, o doutor Uriel Alcântara, disse que um dos endereços do cumprimento de mandado de busca e apreensão foi na casa do candidato a vereador de Nova Iguaçu, Maninho da Cabo Sul. Segundo o delegado, ele não é investigado, mas existe uma suspeita de que a candidatura dele esteja ligada com a milícia que atua na região. O objetivo da diligência é identificar um possível apoio ao financiamento da milícia sobre a candidatura do vereador, que não figura necessariamente como nosso investigado nos inquéritos policiais que apuram o homicídio, mas apurar eventual vínculo, um possível vínculo com a organização criminosa e um vínculo de apoio e financiamento mesmo de campanhas eleitorais, como vem ocorrendo em outras investigações. Então, essa suspeita, essa investigação, ela também ocorre em outras regiões também da Baixada Fluminense. Olha, operações como esta, investigações como essa aí são muito importantes para a gente poder ver o quanto, avaliar o quanto o crime está se aproximando, está inserido nestas eleições. É o que eu já disse aqui no SBT Cidade, a gente não pode permitir que essas criaturas apareçam candidatos na televisão e que venham a se eleger, porque aí, meu amigo, é o fortalecimento. Se o cara está lá, dentro de uma prefeitura, dentro de uma câmara, legislando, olha aí a força que o crime tem, é cada dia mais territórios dominados, né? E hoje também teve operação para combater crimes de pedofilia no Rio de Janeiro. A Operação Luz da Infância 7 da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão em vários bairros da capital, houve também cumprimento de mandados em várias partes do país e até do exterior. Põe no ar. A movimentação na cidade da polícia começou cedo. Agentes chegaram por volta das 5 horas da manhã e logo deixaram o local para diversos bairros do Rio. A Operação Luz na Infância 7 teve como objetivo identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. A operação tem como alvo 137 mandados de busca e apreensão no Brasil em mais 4 países. A ação conta com a participação da Polícia Civil de 10 estados. Nesta casa aqui na Taquara, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, diversos agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão. Um homem acabou sendo preso em flagrante. Com ele, os policiais aprenderam uma grande quantidade de materiais relacionados à pedofilia. Na verdade, ela estava naquele momento com o computador ligado, transmitindo e recebendo dados envolvendo material com crianças em atos de pedofilia. A operação conta com a colaboração da Embaixada dos Estados Unidos. No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos pelo compartilhamento e de 4 a 8 anos de prisão pela produção de conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual. Até o momento, nós aprendemos telefones, smartphones, computadores, todo e qualquer material capaz de armazenar dados que serão examinados pela perícia do Instituto de Criminalística. Olha, 137 mandados sendo cumpridos em todo o Brasil, em todo o território nacional. E aí, esses caras ainda insistem, fora lá no exterior. Foi uma operação internacional de combate à exploração e abuso infantil, principalmente na internet, esses materiais. Agora, eu vou te falar, hein? Tão criminoso quanto quem produz esse tipo de material é quem consome. Você que está aí do outro lado, né? É, deve estar aí, opa, se achando o honesto da coisa, meu amigo. Se tu caça esse tipo de conteúdo, se compartilha esse tipo de conteúdo, tu é tão canalha, sem vergonha, bandido, quanto quem produz ele. Vamos para o intervalo. Qual é a cidade de agora? Vai vendo só, gente. Isso aí é Santo Antônio de Pádua. Pois é, Santo Antônio de Pádua, que fica lá no Noroeste Fluminense. Alô, Padoanos. Voltamos já. Tá certo, vamos seguindo. Vem comigo. Tem outras notícias para compartilhar muitos assuntos. E agora tem eleição. Vamos falar das eleições? Roda a vinheta. Vamos para o zap da notícia, o 24-988-550-777. Você que está aí no interior? Pois é, estamos ouvindo você. É, meu amigo. Nessas eleições, a gente quer saber o que você espera dos políticos da sua cidade, o que tem que mudar, o que tem que ser feito. E é a agenda que eu digo aqui do eleitor, né? A gente não tem agenda aqui no SPT Cidade de Candidato. A agenda é do eleitor. Quem participa é em Guaba Grande. Vamos ver. O que eu quero dos meus políticos aqui na minha região dos lagos, em Guaba Grande, é que eles façam um hospital bom em Guaba Grande. Um hospital com maternidade. Porque todos, todas mamães guabenses têm seus filhos, nascem em Bacachá, Cabo Frio, São Pedro, Araruama. Não nasce nenhum natural de Guaba. Tudo fora. Porque Guaba não tem um hospital, uma maternidade para suas mães terem seus filhos. É a vontade que a população de Guaba quer. É que eles façam um hospital bom. Glorinha, alô Glória, obrigado aí por participar, nossa telespectadora. É isso aí, Guaba Grande precisa de um hospital. Tá, disse tudo ali, nossos políticos, eles precisam cuidar mais da saúde. Gente, eu concordo ali que a Glória disse, né, com o que a Glória disse, todo município deveria ter um hospital próprio, né, um hospital municipal. Principalmente uma maternidade, como ela disse ali, né, as mães aí de Guaba Grande têm que ter os filhos em outras cidades. Não, tá aí, ó, governantes. Tá aí, futuros governantes de Guaba Grande. Recado da Glória, moradora, cidadã. Participe, faça seu vídeo também. Estamos esperando, hein. A polícia civil prendeu o homem apontado como chefe da maior quadrilha especializada em furto de combustíveis no país. Ele era chamado de barão do petróleo. Denilson da Silva Peçanha, de 54 anos, foi preso no condomínio onde morava, em Vila Velha, no Espírito Santo. Ex-vereador em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e conhecido como Maninho do Posto, ele havia assumido identidade falsa no estado vizinho, onde tinha seis postos de combustíveis em nome de laranjas. Estava construindo seu império e comandando essa organização criminosa da qual ele é líder em todo o país, a maior em atuação aqui em todo o país, à distância. Denilson era alvo de quatro mandados de prisão e estava foragido havia quatro anos. A quadrilha dele age nos estados do Rio, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Os criminosos perfuravam dutos da Petrobras para furtar o óleo. Em menos de dois anos, entre 2015 e 2017, desviaram 14 milhões de litros de petróleo, gerando um prejuízo de mais de 33 milhões de reais para o estatal. O poderio econômico do Barão do Petróleo era tão grande que, segundo a polícia, ele até financiava o furto de combustíveis por outras quadrilhas. Milicianos da Baixada Fluminense também participavam do esquema. Ele pagava uma taxa, uma alta taxa, para poder, com que essas organizações criminosas furassem os tubos da Petrobras nessas regiões que a milícia costuma atuar. As investigações continuam para identificar outros integrantes do esquema criminoso. Perigo esse negócio de furto de combustível. Está aí esse cara preso. Agora, não adianta só prendê-lo, porque tem que continuar as investigações. Porque, geralmente, esse tipo de crime tem sempre um substituto. Se ele foi preso, meu amigo, alguém já está aí esquematizando para poder dominar os territórios desse furto de combustível e assumir o cargo de chefia, que é assim que o crime funciona. E agora tem você aqui, morador do interior do Estado, mais uma vez, através do nosso WhatsApp, nosso repórter cidadão, é você que está aí. É, olha, vai vendo só. O Bira já está rodando as imagens. Moradores da rua Irene de Souza Lobato, que fica no bairro Atafona. Eles recorreram, lá em São João da Barra, recorreram ao nosso jornalismo para denunciar aí essa situação, reivindicar melhorias para o bairro, né? As imagens enviadas para a gente mostram ali a rua que não tem pavimentação toda alagada, né? Os moradores de lá, eles ficam ilhados sempre que chove, é isso aí. Ou o jeito, são duas opções. O jeito é encarar esses riscos ali, que é risco de doença, risco de acidente, para sair de casa. Não tem jeito, né? Ouve só o que diz o morador. O carro vindo, não consegue nem passar. Essa é a Atafona, tá vendo aí? Essa é a Atafona que nós estamos vendo aí, ó. Passa anos e anos e nada muda. Vai continuar isso? Vai ficar a critério do povo, né? Já filmou o nosso governo, né? É, isso aí, meu amigo. Tá vendo? As coisas não mudam, tá vendo aí, ó. Ó, população passando e... Tá vendo, ó, o carro voltou. Voltou porque não conseguiu passar. E o que diz a Prefeitura de São João da Barra, que é a servidora pública lá da região, que deve servir a população? Não disse nada, né? A gente entrou em contato aí, por meio do e-mail oficial da comunicação, mas não obteve um tipo de retorno, né? E que tipo de mensagem essa falta de resposta da Prefeitura de São João da Barra passa? Deixa o povo sofrer, deixa o povo na lama. É isso aí, porque a resposta não é pra gente. A resposta é pro morador do interior do Estado. Mais um intervalo na tela. Quem? Ah, Cabo Frio. Olha que marzão, gente. Coisa linda, tá ali o forte de Cabo Frio, as ondas. Coisa linda, nosso interiorzão. Voltamos já. Vamos lá, então. Vamos agora ao giro de notícias. Põe no ar. Um jovem de 25 anos foi morto a tiros em Valença. O crime aconteceu na rua Humberto Pentágna, no bairro Monte Douro. A vítima estava em bar quando foi surpreendida por um homem que disparou contra ela. A vítima chegou a ser levada para o hospital escola, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia suspeita que a motivação do crime tem a ver com um desentendimento pessoal. Ninguém foi preso. Uma pessoa ficou ferida após capotar com um carro na Via Dutra, na altura de Resende. O acidente aconteceu na manhã de hoje, na pista sentido Rio. O trânsito ficou lento no local. O condutor do veículo teve ferimentos leves. Em outro ponto da rodovia, o condutor de um caminhão carregado de cerveja perdeu o controle do veículo, que acabou saindo da pista. A batida aconteceu na altura de Itatiaia, na madrugada de hoje. Parte da carga se espalhou pelo canteiro da Via Dutra. Um segundo caminhão esteve no local para realizar o transbordo da carga. Ninguém se machucou. Foi enterrado na serra o corpo do cartunista Lanfranco Aldo. Lan tinha 95 anos. Estava internado desde o dia 26 de setembro em um hospital de Petrópolis, onde morava há 45 anos. Ele morreu nesta quarta-feira em decorrência de uma pneumonia. Lanfranco trabalhou em grandes jornais como Globo, Jornal do Brasil e Última Hora. Em sua casa, que fica no distrito de Pedro do Rio, mantinha um ateliê com mais de 5 mil caricaturas. Casemiro de Abreu retornou à bandeira laranja nas medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Segundo a Prefeitura, nas últimas 24 horas, o município confirmou mais 37 casos da doença, somando 1.265 infectados desde o início da pandemia. O número de mortes chega a 30 na cidade. O DETRAN RJ vai reabrir, a partir deste sábado, 17 unidades que oferecem serviços de habilitação. No interior do Rio, serão 5 unidades que ficam nas cidades de Campos, Esgoitacazes, Cabo Frio, Itaperuna, Petrópolis e Macaé. No mutirão deste sábado, estarão disponíveis serviços como renovação da carteira de motorista, primeira e segunda vias de CNH, adição e mudança de categoria, troca de permissão pela definitiva e alteração de dados com inclusão de atividade remunerada. Mas só haverá atendimento para quem conseguir agendar o serviço pelo site ou pelo telefone do DETRAN. E amanhã tem campanha de adoção de cães e gatos no município de Maricá. Aproximadamente 15 animais estarão disponíveis para serem adotados entre 10 da manhã e 1 da tarde. A ação acontece na sede da Coordenadoria Especial de Proteção Animal do município, que fica no Parque Eldorado. Giro de notícias, giro de abraços para fechar a semana. Vamos lá. Luiz Antônio tem também o pequeno Cauã, sempre ligado. Humberto de Austin, Nova Iguaçu, tem também Valdinei lá de Resende, Cássia e o Thiago de Rio das Ostras, Ana Luíza lá de Petrópolis, onde também tem a Roberta Soares, obrigado. Tem a Sônia de Três Rios, Isadora Arianna e o Maxwell de Campos dos Goitacazes. Vem aí o SBT Brasil, ótimo fim de semana. Cuidem-se, gente. E até segunda. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto